Beleza? Beleza, jóia? Vamos aí Fazer um vídeo aqui pra essa galera Caminhão G Barbosa aí Mas vamos gravar um vídeo aí pra essa galera Ah, tá fechada ali Fechada ali, tem que sair daqui por aqui Isso aí aqui de ré que tá... Fechada ali Porque hoje é feriado, né galera? Sexta-feira Da paixão Aí não abriram, só viram... Algum pouquinho aqui Excite de hacky Pegar a pista aqui galera Eu tenho que sair de ré aqui, sabe? Mas... Beleza, deixa a moto passar ali Agora vamos pinotar lá pro Pernambuco hein galera Fazer um carrego do chiquete do macaco.com Beleza, garela? Beleza aí galera federal Fazer o carrego do chiquete do macaco.com Ah... Beleza aí Ah... saindo aqui do centro de Maceió a capital das Alagoas capital do sapo galera a capital das Alagoas sexta-feira da paixão hoje estamos aí na batalha caminhando ele não para não para né galera temos que gravar um video para vocês para vocês saberem que a gente está trabalhando e fazendo um videozinho para você curtir na sua casa no seu celular sem pagar nada você dá seu joinha beleza 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 a capital já está vazia está parada galera mais alguém feriado né aí pronto aí acabou de acertar mesmo mas graças a Deus estamos aqui na batalha Deus está no controle palavra do Senhor de um salmo cento e vinte e cinco os que confiam no Senhor serão como o monte seão que não se abala mas permanece para sempre nós confiamos no Senhor o nosso Deus todo poderoso vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá E aí, galera A avenida aqui tá limpa Seca, vazia Além de ter esse negócio aí, né Dessa pandemia É feriado hoje O negócio aí tá um negócio sério Galera O negócio não tá de brincadeira não Você vê Parar o mundo, rapaz Parou o país Nosso Brasil Parou o mundo O negócio tá sério Só a misericórdia de Deus, né É que nos protege Nos livra de todos os mal É confiar em Deus e orar E orar pedindo a Ele Misericórdia Pelo povo brasileiro Pelo povo do mundo, né Que isso aí é quem pode Todas as coisas O negócio não tá brincadeira Tem Tem que manter aí o Ficar em casa, né E fazer o que Confiar em Deus É orar Vigiar e orar Vigiar e orar A ladeira do óleo Aqui, viu, galera Pra quem não sabe aí Aqui no Maceió A ladeira do óleo Subindo aqui O bairro Serraria Mostrando aqui Pra vocês Verem aí O bairro Serraria Porque tem muita Serraria aqui O bairro O bairro Vamos lá. Sexta-feira da paixão. Sexta-feira santa. Estamos aqui, galera, na batalha. Vamos lá. 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 Sexta-feira. Sexta-feira da paixão. da paixão de Cristo, né? Como fala. Além disso, tá... Tá no Quarentela. Quarentena, né? Por isso que eu vou mostrar aqui pra você ver o vídeo, né? Que eu já gravei vídeo aqui do cara passar assim no meio aí se encostando e hoje tá assim. É que mostra ao vivo e a cores. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem o açaí, a nossa retaguarda aqui às direitas. Mais pra frente o G Barbosa. Vamos lá. E aqui tem que barbosa. E aqui tem que barbosa. Estou entrando aqui no G Barbosa, galera. Tem que encostar na doca logo. Valeu, galera. Um abraço.